O Narcisista e o seu retrato falado. Olá amigos e amigas do nosso canal. Neste vídeo faremos uma incrível comparação para demonstrar que para identificar um narcisista será necessário bastante cautela e perícia, para evitar conclusões precipitadas. Sabemos que existe pessoas com leves traços do narcisismo, com características isoladas e que não predominam na sua personalidade, as quais não podem ser chamadas de narcisistas apenas por isso. Mas um narcisista de fato, patológico e perverso, estes sim vão apresentar um conjunto de traços que irão chamar a sua atenção. Mas mesmo assim, não deixam de requerer uma maior perícia na hora de serem identificados. Por isso escolhemos este título para este vídeo como uma abstrata comparação. Detectar um narcisista e obter a certeza da sua patologia será como fazer um retrato falado sobre alguém ainda desconhecido, ou não confirmado através de outros caminhos. Será um retrato de todo o mal que o narcisista vai causar na sociedade. Da mesma forma quando a justiça e a polícia precisam localizar um foragido. Sabemos que o retrato falado é a representação de uma pessoa ainda desconhecida por meio de uma imagem, a partir de uma abstrata descrição de seus aspectos físicos gerais específicos, e características distintas relatadas por testemunhas. O retrato falado não é uma fotografia, mas uma imagem com semelhança fisionômica com a pessoa procurada e investigada. Imagens tecnicamente criadas a partir de relatos, que permitem estabelecer a progressão da idade e a constituição facial. O retrato falado é uma das mais difíceis tarefas dentro da investigação criminal, e fará parte de uma apuração pericial que irá habilitar a condução de um processo, em direção de um suspeito que ainda não se apresentou voluntariamente. Quando você se envolver com uma pessoa narcisista você estará submetido a uma condição semelhante, pois o narcisista nunca irá se apresentar com suas reais características voluntariamente também. Provavelmente no início você não irá saber se tratar de um narcisista, mas sim de uma pessoa boa, gentil e acolhedora. Em muitos casos a vítima passará a saber somente depois de ser descartada, quando ela passará a montar o retrato do abusador. Enquanto na investigação processual a justiça já tem em mãos e conhece todas as características criminosas e de atuação do investigado, mas não o conhece fisicamente. No caso do narcisista será o inverso. Você o conhece fisicamente, mas desconhece a sua formação moral, o seu caráter e ainda não sabe quase nada da sua personalidade, pois tudo estará encoberto. O réu foragido de um crime, vai mascarar a sua aparência física, como tática de driblar a investigação, pois os seus atos já se tornaram públicos e estes já não terão mais como disfarçar ou esconder. Já o narcisista a vai esconder e tentar camuflar através de inúmeros disfarces tudo o que for ligado a sua personalidade e suas ações. Enquanto que fisicamente estarão até expostos demais, pois gostam de se exibir e se aparecer. Portanto o retrato falado do qual nos referimos a respeito do narcisista, será feito com base em relatos e ações do próprio abusador. Um retrato da sua personalidade comprometida, que requer bastante questionamento e perícia para que possamos entender. Uma diferença é que, no retrato falado de num criminoso, as informações e dados serão colhidos através de relatos de testemunhas. No caso do narcisista, as informações sobre a sua personalidade serão trazidas diariamente por ele mesmo, mas que dificilmente a vítima vai enxergar, devido à perfeita camuflagem feita pelo abusador. Na investigação criminal os fatores relevantes serão, a estatura, cor da pele, porte físico, cor dos olhos, cor e tipo do cabelo, idade aproximada, dentre tantos outros aspectos. Enquanto para retratar um narcisista os fatores serão todos ligados a sua personalidade e sua maneira de agir, como, grau de empatia, instinto de arrogância, propensão à mentira e à inveja, tendência a deter o poder, necessidade de admiração e elevado senso de exclusividade e direitos, além de não suportar críticas e buscar por vingança quando isso ocorrer. Tendo em mãos estes elementos que o próprio narcisista te forneceu no decorrer da convivência, você poderá dar início ao retrato falado dele ou dela. É bastante comum pairar esta dúvida sobre as vítimas quando passam por abusos e são descartadas. Será que ele ou ela era mesmo um narcisista? Faça você mesmo o retrato falado deste abusador, pois ele mesmo te falou quem ele é. Se você foi submetida ou submetido a um bombardeio de amor muito intenso no início da relação, notou exageros no ato da conquista com investidas irresistíveis por parte do parceiro. Você foi extremamente bajulado e endeusado por um bom tempo, mas que de repente o parceiro se transformou em uma outra pessoa, dando início à desvalorização da pior maneira possível, sempre querendo te humilhar através do silêncio e demasia, da negação e da ocultação da verdade. Por qualquer motivo esta pessoa passou a ter momentos de forte mau humor, intolerância pelas suas ideias e opiniões. De repente você passou a ser um objeto dentro da relação, sem direitos, sem necessidades e vendo todas as suas prerrogativas indo para o lixo. Enfim, todas estas características e passagens são elementos fornecidos pelo narcisista para que você consiga o mais perfeito retrato falado dele ou dela. Mas não para por aí. O narcisista ainda precisou te descartar de forma súbita para completar este rosário de abusos. Quando você é descartado ou descartada sem o direito de receber uma mínima explicação e caso você busque incessantemente por isso, ainda acaba por receber ameaças. Tenha certeza, estas características são exclusivas de um narcisista e o retrato falado já estará concluído. O término de um relacionamento será sempre doloroso, mas o narcisista além de tudo vai te ameaçar caso você insista por explicações. Você notou que mais cedo ou mais tarde o retrato do narcisista será concluído. E você não precisou de nenhuma testemunha para isso. Todos os elementos fundamentais foram fornecidos pelo abusador, que faz de tudo, mas não consegue ser um foragido para o resto da vida. Um dia, mais cedo ou mais tarde a sua máscara vai cair e a verdade virá à tona para que o seu retrato seja concluído e divulgado. Obrigado por assistir. Faça sua inscrição e permaneça conosco sempre. Deixe o seu like e o seu valioso comentário. Reflexão em Luz sempre com você.